Vou colocar aqui pra vocês duas situações. Primeiro, a pessoa pode chegar pra mim e falar Nelson, comprei meu carro PCD, não tô aguentando pagar, preciso vender e não deu prazo ainda. E outra situação, pode dizer também Nelson, não consegui comprar meu carro zero lá na concessionária, porém tem muita gente vendendo carro e eu quero comprar. Vou falar pra vocês como fazer isso da maneira certa, correta, pra você não se enrolar como cidadão do vídeo de cedo. E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente. Muito feliz por esse privilégio de já estar falando com você todos os dias. E importante esse recado, recado de sempre, mas não se esquece. Se inscreva no canal, eu peço encarecidamente pra você apertar no botãozinho se inscrever e fazer parte da nossa família aqui do Mundo Alto. Tem bastante gente que assiste nossos vídeos aí, mais de 60% do público que tá assistindo agora não é inscrito ainda no canal. E sua inscrição é muito importante pra você receber mais do nosso conteúdo, tá bom? Deixa seu like se você gostar do vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Mundo Alto Oficial. Hoje esse vídeo aqui é patrocinado pelos nossos parceiros ali da Segeral Seguros. É uma empresa de seguros especializada na pessoa com deficiência. É isso aí gente, pra você perceber que tem suas necessidades aí no seu veículo, também tem necessidade de um seguro que responda também a sua necessidade. E Segeral Seguros faz toda essa avaliação pra você, a cotação do seu seguro, pra você baixar o preço do seu seguro, né? Também pra você que quer se programar aí pra comprar um consórcio, pra trocar o seu carro lá na frente, ou pegar até um seminovo por consórcio, Segeral Seguros é recomendada pelo canal Mundo Alto. Bom, vamos adentrar no nosso assunto aqui que a gente vai falar, né? Você sabe que no vídeo de hoje de manhã, eu coloquei até um anúncio chamativo falando Vendo Minha Tracker PCD, né? R8T, porque um amigo, um camarada aí, né? Um amigo nosso, inscrito do canal, membro do canal, mandou pra mim, num bate-papo aí entre várias pessoas num grupo de tracker, a pessoa que comprou uma tracker no ano passado e queria vender ela agora, PCD. Porém, a pessoa, ela ou ela desconhece o que pode ser feito, ou ela já age na maldade, já não dá pra saber, né? Não tem essa informação. Mas ela coloca na mensagem lá que ela só vai poder transferir pro nome da pessoa o ano que vem. E não é bem assim. PCD, que comprou o carro e não tá conseguindo pagar, tem opção de se desfazer do carro. E o PCD, que quer comprar um carro seminovo do PCD também, também tem essa opção antes de se vencer o prazo aí de 4 anos, tá? Ele até falou lá no vídeo, lá não, somente em julho do ano que vem ele se enganou. Porque se ele comprou com IPI e CMS, ambos agora foram alterados e retroagiram para 4 anos. Não consegue vender mais o ano que vem, tá? Ele vai ter que transferir esse carro lá em 2023, se eu não me engano, 2023, 2024, só ele vai conseguir fazer a transferência desse veículo. Não são mais apenas 2 anos. Mas vamos lá. Vamos colocar a situação hipotética pra vocês entenderem. Hoje eu fui e comprei o meu carro PCD. Por algum motivo aí, que a pandemia tá dando vários motivos pra isso acontecer, né? Eu não tô conseguindo pagar. Comprei financiado, parcela lá alta, não consigo pagar. Existe a opção de você procurar uma empresa de renegociação de taxa de juros, porque quase sempre os juros são abusivos. Essas empresas conseguem baixar o valor dos juros. Mas se você optar em não fazer isso aí, você pode vender o seu carro com segurança. Basta você vender pra outro PCD. Você vai negociar o valor com o PCD. A pessoa com deficiência que vai comprar o seu carro vai ter que ter a isenção de IPI e ICMS também aprovadas. E vocês vão fazer esse processo aí, junto à Secretaria e à Receita, né? De transferência das suas isenções para essa pessoa PCD também. Essa modalidade é muito... é boa. Hoje em dia, tendo em vista que não tem mais carro zero quilômetro PCD, quem? Tem muita gente querendo se desfazer e tem muita gente querendo comprar esses carros aí, porque estão com uma baita vantagem. Porém, vocês precisam combinar muito bem o preço, porque dificilmente o PCD que tem o carro vai querer vender no valor justo, vamos dizer assim, né? Que é o valor que ele comprou. Normalmente, quase sempre, tá? O PCD que vai vender o carro não quer vender no valor da isenção ou valor da depreciação. Quer vender o valor que pagou. Eu já vi muito desses casos, né? Antigamente tinha menos, agora tem mais, porque antigamente tinha mais oferta de carro. Não tinha sentido você pegar um carro de PCD semi-novo, ainda na validade das isenções, né? Você pegava um carro novo, pelo mesmo preço, mas hoje não tem o carro, não tem mais carro disponível. Então, faz sentido essa negociação. O preço é o maior empecilho, porque quem vende acha muito barato vender por esse valor, mesmo que ele tenha comprado por esse valor. E quem compra não quer pagar o valor de um carro zero. Então, às vezes, dá uma travada nessa parte. Porém, gente, vale lembrar. Vender, né, pra outra pessoa, pra que não seja PCD, há possibilidade de vender? Sim, também há possibilidade de vender. O PCD tem que fazer o quê? Tem que recolher os impostos que ele não pagou. O IPI e o ICMS recolhem esses impostos, baixam as alienações no carro, as travas no carro, né? E aí sim, ele pode vender pra quem ele quiser, tá bom? Vender sem esses dois, sem recolher esses impostos que ele não pagou, é crime de fraude. Porque você tá transferindo um benefício das pessoas com deficiência para uma pessoa que não tem o benefício. É por isso que nesse vídeo eu falei que esse cidadão, porque no anúncio ele não fala, olha, estou vendendo meu tracker, tá? Pra você PCD. Se vai vender pra um PCD, o que ele faz? Faz a transferência. No anúncio ele coloca lá, se você ver o outro vídeo, você vai saber. Estou vendendo meu tracker, mas porém, eu só posso transferir no seu nome no ano que vem. Significa que ele tá tentando vender pra uma pessoa que não é PCD, porque o PCD pode transferir pro seu nome sim. Dá pra fazer essa negociação, né? É um pouco mais complicada do que comprar simplesmente o carro. Você precisa, eu recomendo você procurar um escritório de isenções, mas há essa possibilidade. Espero ter ajudado vocês com essa informação. Tem uma pessoa que comentou lá, falando que eu tava falando besteira, né? Dizendo assim, ah, mas se ele quiser vender pra PCD. Nenhuma coisa é você vender pra PCD. Daí você não precisa lembrar o PCD que não pode transferir pro nome, né? Nesse caso, essa pessoa já tava na intenção de vender pro não PCD, né? Num valor que seria mais baixo do que a nova. E daí essa pessoa teria, a pessoa que compraria teria um benefício que não é dele. Talvez essa pessoa que tava tentando vender esse carro não saiba disso. Talvez essa pessoa seja uma fraude. Não tem como a gente saber, né? Só sei que as fraudes prejudicam muito o PCD. Se você, PCD, conhece uma pessoa que dá um jeitinho, que é fraude, denuncie. Denuncie essas pessoas, tá? Não tenha medo, porque você que precisa do imposto está perdendo os seus direitos pelas pessoas que estão roubando os seus direitos. Estão roubando de verdade. Ela não tem o direito e tá pegando um direito que é seu, conquistado com suor. Com as dores que você sente diariamente, com a sua dificuldade, várias pessoas aí, né? Várias pessoas de caráter duvidoso estão pegando o seu direito. Tá bom? Fijo pra explicar que sim, há possibilidade de se comprar um carro de PCD pra PCD, carro seminovo, sem esses jeitinhos brasileiros aí, que na verdade só prejudica e atrapalha a nossa luta pelo direito da pessoa com deficiência. Tá bom? Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto e tchau!